Já é possível saber se a reação alérgica picada à abelha pode ser fatal ou não fatal para algumas pessoas. Isso é graças a uma enzima que existe no corpo dentro de algumas pessoas que em determinada quantidade pode dizer se a pessoa pode correr risco de vida ou não. O nome dessa enzima você vai descobrir depois da vinheta. Deixa que o tio KK te explica. Fala, meus amores! O nome dessa enzima é chamada de triptase. A triptase é produzida por uma célula chamada de mastócito, que ela está dentro do corpo de todo mundo. Só que tem algumas pessoas que têm a mais essa substância. Isso mostra que essas pessoas têm mais mastócito. Kennedy, por que essas pessoas são assim? Porque elas nasceram assim. Então elas vão ter processos alérgicos mais complicados. Então várias picadas de abelha podem ser fatais para essas pessoas. Então como é que a gente descobre se essa pessoa pode ter uma alergia complicada ou não? Você vai no laboratório, lá no laboratório ele vê a quantidade de triptase no seu corpo e a partir dessa quantidade é possível examinar se picada de abelha pode ser fatal para você ou não. Olha que interessante! Isso é graças a enzima triptase. E hoje a nossa aula a gente vai falar sobre enzimas. Kennedy, mas o que é enzima na verdade? Meus amores, enzima é o que o pessoal lá na química chama de catalisador. Agora o que é um catalisador? Catalisador é aquele que acelera uma reação. Como na biologia a gente diz que a enzima é um fator biológico, claro, ela faz parte do nosso corpo, a gente pode chamá-la de biocatalisador ou catalisador biológico. Exemplo, se uma reação ia acontecer em meia hora, com a enzima vai acontecer em 10 minutos. Então a enzima vai acelerar o processo. Só que como é que ela acelera o processo? A gente diz que ela faz isso diminuindo a energia de ativação. Kennedy, eu nunca entendi muito bem isso, nem em química e nem em biologia. Posso dar um exemplo para vocês? Vamos dizer que hoje eu vou construir um muro perto da minha casa, só que para construir esse muro eu vou levar um certo tempo e eu vou gastar uma determinada energia. Só que eu vou convidar uma pessoa para construir um muro junto comigo. Sabe qual vai ser o nome dela? Vai ser enzima. A enzima, a enzima ela é especialista em muro. Eu, concorda comigo que eu vou gastar menos energia? Porque ela vai estar me ajudando. Ela vai ajudar a reação. E outra, como ela vai me ajudar, além de eu gastar menos energia, eu vou fazer mais rápido. Porque ela está me ajudando. É isso que a enzima faz. Ela diminui a energia que seria gasto na reação. Dessa forma, a reação acontece de maneira mais rápida. Posso dar outro exemplo que caiu uma vez numa charge, numa questão de vestibular? Mostrava assim, que o menino e uma menina estavam se olhando, só que eles estavam olhando. Aí eu quero ficar contigo. Só que não estava acontecendo nada. Aí surgiu uma senhora lá que conversou lá com o menino, conversou lá com a menina. E na outra charge, eles estavam juntos e a senhora saiu linda, saltitante. O que essa senhora atuou? Ela atuou como o que, na verdade? Como enzima. Sabe por quê? Porque o processo entre os dois estava demorado. Ele estava olhando para ela, ela estava olhando para ele. E estava demorando muito. O que a enzima fez? Acelerou o processo. Concorda comigo? E outra. Diminuiu a energia que seria gasto. Sabe por quê? Porque o menino tinha que gastar uma energia para papear a menina. Ou vice-versa. Menina pode papear a menina, sim, hoje. Aí, aí, quer ficar comigo? Aí vai falar. Fala, então, galera, essa função da enzima. Diminui a energia de ativação, acelera a reação. A tia, ela não saiu depois saltitando? Sabe por quê? A enzima, ela não é consumida na reação. Ela não é consumida. Vou dar um exemplo. Se eu coloco 100 ml de enzima no começo, quanto é que eu vou ter no final? 100 ml. Então, outra coisa que é muito importante. A enzima, ela não é consumida na reação. Agora, Kennedy, o método que a tia utilizou para conversar com os dois, com aquele casal, vai ser um método que ela vai utilizar para outro casal? Não. Sabe por quê? A enzima, ela é altamente específica com o seu substrato. Ah, o que é substrato? Substrato é o nome da substância que ela vai atuar. No caso, ela atuou no casal. Eles são um substrato. Então, para cada substância no nosso corpo, a gente vai ter uma enzima diferente. Tudo bem? Agora, como é que funciona a enzima? Geralmente, o professor, ele mostra a enzima toda bonitinha, toda arriscadinha. Eu fiz aqui uma cagada de uma enzima para vocês. Eu mostrei o que são essas dobrinhas aqui em branco, Kennedy. Sabe o que é isso? É para mostrar para vocês que a maioria das enzimas no nosso corpo, elas são proteínas. E são proteínas na forma terciária. Kennedy, eu não sei o que é isso. Então, eu recomendo você assistir minha aula de proteína. Lá em proteína, eu falei que existem alguns tipos, algumas estruturas de proteínas. Primária, secundária, terciária, quaternária. E a enzima, na maioria das vezes, ela atua de forma terciária. E essa forma terciária, a forma dela, a forma tridimensional, é o que dá função para ela. Se eu mudo essa forma tridimensional, dela muda a função. Então, como é que funciona? A enzima, ela é uma proteína, a maioria das enzimas são proteínas, e elas têm um encaixe. E nesse encaixe, vai encaixar a substância que ela vai atuar. O nome dessa substância é chamado de substrato. Se por algum motivo, eu mudo esse encaixe, já era, mudou a função da enzima. O que pode mudar esse encaixe? O que pode mudar? A desnaturação. A gente estudou lá em proteína. Então, essa proteína aqui, ela pode desnaturar por temperatura, por pH. Então, não esquece. Deixa eu ver se eu entendi. A enzima, ela vai atuar no substrato dela, o substrato. Quem é o substrato? É a substância que ela vai atuar. Pode ser um lipídio, pode ser uma proteína, pode ser um carboidrato. A única coisa que tem que ser, tem que encaixar perfeitamente, porque ela é altamente específica. Como é que ela reconhece o substrato? Já caiu em prova. Reconhece o substrato, olha aqui, pela forma tridimensional. Se eu mudo essa forma tridimensional, por temperatura, por pH, eu mudo desnaturação. Eu mudo a função da enzima, tá? Outra coisa. Como é o nome desse encaixe aqui da enzima? Sabe como é o nome do encaixe? É chamado de sítio ativo ou centro ativo. Olha, sítio ativo ou centro ativo. Como assim, Kennedy? É como se... Imagina que eu sou uma enzima e eu tenho um encaixe aqui na minha mão. Eu tenho um encaixe. E tem alguma coisa que tem que encaixar perfeitamente aqui. Tem que encaixar. Como é o nome desse negócio da minha mão aqui, Kennedy? É chamado de sítio ativo ou centro ativo. O que é que nem encaixar aqui? Tem que encaixar um substrato. Se por acaso a temperatura pH atua em mim, o que é que pode acontecer comigo? Eu posso mudar a minha forma tridimensional. Se eu mudar a minha forma tridimensional, já era. Eu já vou perder a função. Tradução. A gente diz que a enzima é chave fechadura. Por que chave fechadura? A chave que você tem entra na porta da sua casa. Concorda comigo? Mas não entra na casa do vizinho. Eu espero que não entre, né? Mas não entra na casa do vizinho. Sabe por quê? Porque ela é específica. Enzima é específica. Outra coisa que eu quero acabar com um tabu pra vocês aqui. Apesar de a gente estar trabalhando com o ensino médio, Muitas coisas do ensino superior estão entrando no ensino médio. Eu quero acabar com uma frase que quase todos os professores utilizam. Mas na verdade tem que tomar cuidado. Porque eu já vi em questão falando sobre isso. Qual é a frase? É assim. Toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Não está correta essa frase, tá? Porque existe sim uma enzima, que faz tudo isso que eu falei pra vocês, que não é uma proteína. Como é o nome dela? Ribosima. Então anota aí. A ribosima, o que ela é? Ela é um RNA que atua de forma catalítica. Então é um RNA que tem no nosso corpo. Ele serve pra cortar lá algumas ligações do RNA. E ele atua de forma catalítica, de forma enzimática, acelerando a reação, mas ele não é uma proteína, tá? Então não esquece. Isso aqui vai ser o geral que é muito importante pra vocês quando a gente fala de enzima. Agora, bora falar de alguns fatores que são muito importantes pra atividade enzimática. Quais são eles, Kennedy? Primeiro fator é a temperatura. Pra quem assistiu minha aula de proteína, lá em proteína eu falei que a proteína tem uma estrutura, principalmente a estrutura terciária, e quando ela é afetada ou por temperatura ou por pH, ela pode sofrer um processo de desnaturação. Kennedy, o que é desnaturação? É quebrar ponte de hidrogênio, ligação de hidrogênio. Então não esquece disso. Pode acontecer a mesma coisa com a enzima? Sim. Pessoal, se vocês aumentam muito as enzimas no corpo de vocês, a temperatura no corpo de vocês, as enzimas do nosso corpo podem desnaturar e com isso perder a função. Só que pode cair na forma de gráfico. E você tem que interpretar gráfico, principalmente no Enem. O Enem tá lá. Interpretação e análise de gráfico. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Olha como funciona. Lembrando que esse gráfico aqui, até por essas setinhas aqui, a gente interpreta daqui pra cá, e de baixo pra cima, aqui eu teria a temperatura, e aqui eu teria a velocidade. Toda enzima, ela vai atingir uma velocidade máxima. Então tem um máximo que ela vai atuar. Ela não vai passar daqui, tá? Como é que eu interpreto esse gráfico, Kennedy? Eu vou aumentando a temperatura, a velocidade da enzima também vai aumentando. Só que não é proporcional. Eu não posso dizer que a velocidade da enzima é proporcional com o aumento da temperatura. Já vi isso em questão. Se tiver, tá errado. Não é proporcional. Sabe por que não é proporcional? Porque chega até determinado ponto e a partir desse ponto, não aguenta mais. A enzima começa o quê? Uma desnaturação. Eu já vi em questão dizendo que a partir desse ponto, a enzima começa a atuar em outro sentido. Nada a ver. Na verdade, o que acontece aqui é a desnaturação. Nesse exemplo, que é o mais clássico de vestibular, a desnaturação acontece em 40 graus. 40 graus. E a velocidade máxima da enzima é num pontozinho aqui que a gente chama de ponto ótimo. Caiu em prova ponto ótimo, é a velocidade máxima. É o máximo que ela vai atuar. Depois disso, entra no processo de desnaturação. Tudo bem? Kennedy, quem é o segundo fator que é importante também? Sabe qual é? É o pH. também chamado de potencial hidrogênio eônico. Lembra pra mim, já que eu quero mostrar desde a base pra vocês, lembra pra mim que vocês são safos em química, que o pH é um cálculo que vai de 0 a 14. No meio, eu tenho 7. O pH 7, a gente chama de quê? De neutro. Menor que 7 é o quê? Ácido. Kennedy, me dá exemplo de ácido. 2, 3, 5 é ácido. Maior que 7, a gente chama de básico ou alcalino. O pH 8, 10, 12 é alcalino. Tudo bem? Outra coisa. Quanto mais distante do 7, mais ácido é. Quanto mais... Pra baixo. Quanto mais distante, próximo do 14, mais básico vai ser. Pessoal, olha como eu interpreto esse gráfico aqui, olha. Eu posso ter um pH em torno de 2. pH em torno de 2, ele é ácido. Posso dar um exemplo? No estômago. As enzimas do estômago de vocês só atuam em pH ácido. Então olha como eu vou interpretar. Aqui no estômago tem uma enzima, olha, que ela começa no pH ácido, pH ácido, ela vai até... Quem é o ponto ótimo dela? Em torno de 2. 2,5. A partir desse ponto, entra em desnatura. Desnaturação. Kennedy, o pH da nossa boca, eu falei até já em proteína, mas sabe qual é o pH da nossa boca? O pH da nossa boca, ele é neutro. Ah, Kennedy, mas tem gente que eu acho que o pH, ele é ácido. Não. A tua saliva, lembra que a tua saliva, ela tem alguns sais, e esses sais, principalmente eu já falei em sais minerais, carbonato, fosfato, eles mantêm o pH neutro da boca. Sabe por quê? Na boca tem muito hidrogênio. Quanto mais hidrogênio eu tenho, mais ácido é. A função desses sais é capturar esses hidrogênios. Na química a gente chama isso de agentes queilantes. Olha, olha, aprendi uma coisa nova. Agente queilante é aquele que captura. Então, a tua boca, ela tem que ficar neutro. Sabe por quê? O que você vai responder em prova? Por que a boca tem que ser neutra? Porque as enzimas que atuam na boca, só atuam em pH neutro. Então, tem que ter aqui em torno da neutralidade. É o ponto ótimo. Sete. No intestino delgado, no intestino delgado, o pH tem que ser básico, o alcalino, em torno de 8. Então, as enzimas que atuam lá. Traduzindo, galera, enzima no nosso corpo tem que ter uma temperatura exata para atuar e tem que ter um pH específico. Não vai me responder em prova que a enzima atua em qualquer pH. Não. Cada enzima, ela tem um seu pH específico, dependendo de qual região. Cai muito, às vezes, no Enem, mostrando uma enzima do estômago, ele colocando em pH básico. Vai atuar? Não vai atuar. Então, a enzima do estômago só atua em pH ácido. Não esquece disso. O terceiro fator muito importante que pode afetar a enzima se chama concentração do substrato. Kennedy, lembra pra mim o que é substrato? Substrato é a substância que a enzima vai atuar. Pode ser um lipídio, uma proteína, a estrutura que ela vai atuar. Agora, pensa comigo. Eu tenho a enzima. A enzima, ela é chave fechadura. Ela tem que dar certinho no substrato. Como é o nome dessa região aqui que gruda a enzima, é chamado de sítio ativo ou centro ativo. Beleza. Só que, galera, você vai aumentando a quantidade de substrato, teu corpo pode ir lançando até uma boa quantidade de enzima. Só que tu não pode lançar muito substrato, senão as enzimas não vão dar conta. Vou dar um exemplo. Você chega na sua casa, você quer comer. Aí você come. Ah, hoje eu tô de dieta, vou comer só uma colherada de arroz. Vou comer só uma colherada. Aí o teu corpo vai lá, lança uma enzima, faz a digestão do arroz. Ah, não, vou comer duas colheradas. Sei lá, come duas colheradas. Teu corpo lança mais enzima, faz a digestão. Ah, não, vou comer agora, sei lá, meio litro de arroz. Dois quilos de arroz. Será que teu corpo vai ficar lançando a enzima proporcionalmente? Não. Vai ter um momento que ele não vai aguentar. Ei, dá uma parada aí. Eu vou fazer a digestão, vai ficar lento, e o resto eu só vou fazer quando eu tiver tempo. Posso dar um exemplo aqui com essas enzimas? Essa enzima aqui vai pegar esse substrato, e essa outra aqui de baixo vai pegar esse outro aqui. Eu só vou fazer a digestão do resto quando terminar com esses dois aqui. Então chega um momento que ela vai ajudar, vai. Mas ela, determinada quantidade. Como é que eu interpreto isso aqui em gráfico? Olha, um gráfico de um lado é a velocidade, aqui isso aqui é o símbolo da concentração. Ah, o que é esse cochete aqui? É a concentração. Lembra que a enzima tem uma velocidade máxima. Como é que funciona? Vou aumentando o substrato, a quantidade dele, a concentração dele, vai aumentando a velocidade. Mas até determinado ponto. Depois disso, ela, ei, dá uma parada aí. Eu não posso ir além dessa velocidade. Só que vai cair, ela vai morrer? Não. Ou vai dizer, ah, quer dizer, se eu der mais uma colherada de arroz, eu vou morrer. Não, não vai acontecer isso. O que aconteceu aqui? A gente diz que está em saturação. Quer outro exemplo que não seja enzima? Água. Você pega um copo com água na sua casa e joga um pouco de açúcar. Ela dissolve o açúcar. Concorda comigo? Eu jogo mais um pouco de açúcar. Dissolve de novo. Mas eu posso ficar jogando açúcar eternamente, a água vai dissolver para sempre? Não. Ela chega a um ponto que ela vai dissolvendo e ela fica constante depois. Sabe o que vai acontecer com o açúcar? Ela vai ficar lá no fundo, porque a água está saturada do açúcar. Entrou em saturação. Então a substância é assim, galera. Ela vai atuando até um ponto que ela não aguenta mais. Aí entra no processo de saturação. O último fator que pode influenciar as enzimas, que eu vou mostrar para vocês, pode ser um fator crucial numa prova do Enem, numa prova discursiva, numa prova da escola, numa prova para fazer você passar no vestibular. Sabe por quê? Esse fator aqui, nem todo professor fala. Primeiro, é um fator que não cai muito em prova. E segundo, ele é um pouco difícil de ser explicado e de o aluno entender. Eu vou tentar mostrar da maneira mais didática possível para vocês, porque eu quero que você saia daqui completo. Eu não quero que o meu aluno saia daqui, ah, Kennedy, eu vi só o basicão, eu só sei o básico, eu quero que o meu aluno saia completo, porque se cair na prova, você vai saber que o teu concorrente não. Então esse é o objetivo, galera. A gente sempre tem que estar na frente. Lembrando que eu sempre mostro para vocês aqui o ideal. Eu não mostro de mais, eu não mostro de menos. Mas eu tenho que mostrar pelo menos coisas que aparecem em prova. Já apareceu isso aqui? Já. É com tanta frequência? Não. Mas a gente tem que estudar. Como é o nome disso? Eles são chamados de inibidores enzimáticos. Quem são os inibidores enzimáticos? São substâncias que a gente pode tomar, às vezes, na forma de remédio. E esses remédios, eles são uma substância que vão inibir as enzimas. Então, Kennedy, eu estou com um problema de saúde e nesse meu problema, muitas vezes, é desencadeado por uma enzima. Você toma um remédio, esse remédio tem uma substância que vai inativar a enzima, tá? Só que, às vezes, a enzima não tem que ser inativada para sempre, mas só por um momento, até o momento que você fica bem de novo. Agora, tem alguns inibidores que é para sempre. Quando eu inativo para sempre, esse inibidor é irreversível. Geralmente, é um veneno. Então, esses venenos que a gente usa, às vezes, para matar inseto, matar alguns seres vivos, eles são inibidores enzimáticos irreversíveis. São uma substância que vão atuar, às vezes, no sistema respiratório. Exemplo de alguns insetos, coloca lá. É uma substância que vai se ligar com a enzima, que é muito importante para a respiração do inseto. E ele acaba morrendo por causa disso. Por que ele morre? Porque é um inibidor irreversível para ele. Mas, galera, o irreversível é fácil, porque é uma substância que vai lá e desativa a enzima. O que é importante em prova é o irreversível. O irreversível eu posso dividir em dois. Os competitivos e os não competitivos. Olha como é fácil, eu vou te ensinar da maneira mais didática possível. Bora lembrar o que é uma enzima? A enzima, geralmente, é uma proteína que tem um encaixe, chave, fechadura. Como é o nome desse encaixe? Fala para mim, centro ativo ou sítio ativo. E eu tenho que encaixar o que aqui dentro? Um substrato. O que é esse substrato? É o que a enzima vai atuar. Lipídio, proteína e assim por diante. Aí eu paro para pensar. E, Kennedy, eu quero que essa enzima pare de atuar. Mas só por um momento. Eu não quero que seja para sempre. Só por um momento, vai ter um momento que ela vai voltar a atuar. Então eu quero que seja reversível. O que eu vou criar? Eu posso criar uma substância que possa competir com o substrato. Então uma substância, exemplo, eu quero que o indivíduo pare de sintetizar lipídio ou quebrar lipídio. Eu quero que ele pare que as enzimas de lipídio dele acabe. O que eu vou fazer? Eu vou produzir uma substância que parece um lipídio. Eu jogo no corpo da pessoa e essa substância vai competir com o substrato. Agora, Kennedy, é sempre o inibidor que vai chegar primeiro? Não. É só uma competição. Esse pode chegar. Esse pode chegar. A única coisa que vai acontecer é atrapalhar. Bora dar um exemplo para ti. Eu estou numa corrida. Eu estou numa corrida lá. Eu tenho a enzima. A enzima ajuda. A enzima está ajudando a acontecer o processo. Só que tem um inibidor. Quem é esse inibidor? É um cara que está puxando a minha perna. O cara que está competindo comigo. O cara que vai competir. Eu vou chegar no final? Vou. Só que vai me atrapalhar um pouquinho. Porque é um inibidor. Traduzindo, como é que eu vejo isso em gráfico? Esse gráfico aqui, essa curva aqui, o que está de azul bem aqui, olha, que eu estou mostrando para vocês, é sem inibidor. Então a enzima, ela vai chegar no máximo dela. Lembrando que isso aqui é a concentração do substrato. É a quantidade de substância. Ela vai chegar, só que sem inibidor. Com o inibidor, a velocidade, ela vai demorar mais. Mas vai chegar. Deu para entender? A única coisa que eu vou fazer é empatar um pouquinho. É atrapalhar. Então esse tipo de inibidor é reversível, só que do tipo competitivo. O objetivo é só competir com o substrato. Já anotou, bonitinho? Se você não anotou, para esse vídeo agora, nesse momento, volta o vídeo, escute de novo e anote tudo o que eu falei. Posso prosseguir? Deixa eu prosseguir. Agora, outro tipo de inibidor é o reversível, não competitivo. Presta atenção, ele é o pior de todos. Ah, mas se ele não vai competir, ele faz pior. Galera, deixa eu te explicar uma coisa. As enzimas, muitas delas, não são só proteínas. As enzimas que são só proteínas, elas são chamadas de enzimas simples. As enzimas que têm proteína e mais alguma coisa, elas são chamadas de enzimas conjugadas. Anota aí. O que é essa mais alguma coisa? Essa mais alguma coisa pode ser um sal mineral. Esse mais alguma coisa pode ser uma vitamina. Quando a proteína é uma proteína conjugada, uma proteína conjugada, uma proteína, a enzima é uma proteína conjugada, só a enzima, ela é chamada de apoenzima. Apoenzima. Deixa eu ver se eu entendi. Existem enzimas simples, que são só proteínas, e existem enzimas conjugadas. O que são essas enzimas conjugadas? São aquelas que são proteínas mais alguma coisa. Como é o nome das conjugadas da enzima parte proteica? É chamado de apoenzima. E a outra estrutura, que é uma parte não proteica, é chamada de coenzima ou cofator? É cofator quando é um sal mineral. É coenzima quando é uma vitamina. Na verdade, cofator é quando é uma substância inorgânica, sal mineral. E coenzima quando é uma substância orgânica, apesar que os professores usam por aí cofator como sinônimo de coenzima. Não tem problema. Às vezes cai isso em prova, o conceito que eu te dei aqui não vai cair. Traduzindo, galera, muitas enzimas são formadas de proteínas mais alguma coisa. Só que esse cara aqui veio pra ajudar. Veio pra ajudar. Só que a gente começou a pensar assim, tem um local onde gruda aqui e ao ele grudar ele ajuda a enzima. De que forma? Bora dar um exemplo. Eu tô de boa aqui, eu sou uma enzima. Eu tô de boa, tô sem fazer nada. Aí vem o meu cofator, a minha coenzima. Ele gruda em mim e me bate um pouquinho. E a enzima vai atuar. Caramba, aí eu começo a atuar. Aí eu começo a formar a minha chave fechadura e eu começo a mudar. Traduzindo, sabe o que esse cofator ele faz com a enzima? Ele muda a estrutura dela. Então a enzima, ela tava normal, grudou, ela começa a atuar. Então eu tô normal, ele grudou em mim, começa a atuar. A gente diz que ele muda a estrutura espacial da enzima. Muda a estrutura. Só que a gente começou a pensar assim, por que eu não posso construir um inibidor que vai fazer isso? Mas em vez de ajudar, atrapalha. Foi isso que fizeram em laboratório. Olha o que eles fizeram. Olha que inteligente. Criaram um inibidor, bora imaginar agora que não é com a enzima, que quando gruda na enzima, em vez de ajudar abrindo ela, fecha. Aí quando o substrato vai chegar, não entra. Entendeu? Só que, Kennedy, isso vai acontecer com todas as enzimas? Não. Isso vai acontecer com algumas, com o qual ele conseguir entrar. Por isso que no gráfico vai ser assim, olha, sem o inibidor, vai chegar como era normal. com o inibidor, não vai chegar nunca na velocidade máxima, mas ele vai chegar um pouquinho à energia. Então é igualzinho ao irreversível. Não, porque o irreversível é a substância que grudou, morreu. Esse cara não, é em alguns que ele vai grudar, porque geralmente não joga em grande quantidade. E não serve para todas as enzimas também. Entendeu? Então jogou aqui uma coisa que não é letal, vamos dizer assim, não é letal. Então eu joguei aqui, fechou, mudou a estrutura espacial e não deixou. Nunca vai chegar na velocidade máxima, mas ele está atuando. Que nem de outra coisa, uma curiosidade. Esse grupo que está aqui, a gente chama geralmente de estrutura alostérica. Anota aí. Alostérica. Alostérica. Esse grupo aqui que vai atuar aqui muda a conformação da enzima, é chamado de alostérica. É por isso que muitas vezes essa inibição, ela é chamada de inibição alostérica. Meus amores, eu sei que na aula de hoje você teve muita informação sobre a enzima, mas como eu já falei para vocês, o vestibular ele é assim, o vestibular ele é feito de concorrência. E se você sai na frente, se você sabe um pouquinho mais, você já está na frente dos seus concorrentes. E uma coisa que eu sempre falo, Kennedy, tu enches o saco me falando isso, mas eu tenho que falar, pega e assiste a videoaula sempre com papel e caneta. Sabe por quê? Porque você não vai conseguir gravar tudo. E se você grava de primeira daqui a dois, três dias, você já esqueceu. Então tudo que eu estou comentando nas aulas de bioquímica, você tem que estar pegando papel e caneta e anotando. Porque dessa forma você... Desenha também. Está vendo esses esquemas aqui? Olha, bate um print. Bate um print disso aqui, olha. Olha que lindo. Bate um print. Você tem que ficar... Tem que ficar... O cara na bioquímica. Já falei, galera, se você é o cara na bioquímica, você está na frente de muita gente. porque o pessoal sente muita dificuldade em bioquímica. E se você já sabe um pouco mais, principalmente o que eu falei de inibidor, você já vai arrasar em prova. Tudo bem? Então eu aguardo vocês numa próxima aula de bioquímica com o tio Queque, sempre ajudando vocês aqui no vestibular, tá? Um beijão no coração. Tchau, tchau. Se a videoaula que você acabou de assistir te ajudou, então se inscreve no canal, curta o vídeo, me siga nas redes sociais. Para material completo com videoaulas muito dinâmicas, entre no site bioexplica.com.br. Aguardo vocês numa próxima aula.